Então, pessoal, hoje eu vou mostrar como se alongam as unhas com a farinha. Ok? É fácil, não é difícil para nada, mas é um pouco de trabalho que temos de fazer agora. Veja, eu fiz estas e estas duas aqui. Precisam só colocar a posta depois. Depois posso fazer, agora não. E agora deixamos estas unhas longas. Agora, eu comprei este aqui. Vem aqui. Soto as unhas longas. Soto as unhas longas, velas unhas, guarda. Soto, ok? Faz isso. Faz bem este trabalho aqui. Ok, faz isso aqui. Soto as unhas longas. Prende um pouco de óleo. Qualquer óleo pode ser também. Óleo que colocam na face. Óleo que colocam no corpo. Pode ser também óleo de oliva. Vem aqui e faz assim. Ok? Fazendo isto. Prende um super... 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 Peu unha. Super... Super bom de unha. Proprio peu unha. Não é... Não é... Não vai bem na metter il lado. Mas se vai metter puro. Anche eu metto puro. Qualquer volta. Vem aqui e guarda. Mete qua. A mesura que vai na tongue. Deve metterlo. Lo super bom de unha. Ok? Va bene. Fato questo. Qui. La farina. Mete la farina. Togli. Togli. Quello que não é bisogno. Togli. Togli. Deve fazer. Questo. Lavoro. 2. 3. 4. 5. Vem. Vem. Togli. e depois a cada vez que o bairro agora o bairro o bairro e a parte o bairro o bairro e a parte o bairro e a parte O que é isso? Sopra as unhas, devemos fazer isso aqui, guarda, sopra, até que veja que vai bem, que está bem assim, vem aqui e faz assim. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.